Tá ali o Rocha, Edilson, devolução pro Rocha, tá na área, bateu cruzado, BOOOOOOOL! Adriano para o Flamengo, oito minutos de jogo, segundo tempo Adriano, fazendo a festa da torcida do Flamengo do Maracanã. Adriano faz Flamengo, dois, Vasco, zero. Orra o Plasman. É, você viu o Vasco mais posicionado à frente, na resposta o Flamengo veio com muita liberdade, olha o toque, hein? Toquezinho colocou lá em condições. O cruzamento, quer dizer, é um lance muito rápido, o Flamengo faz dois a zero. É claro que tem muito jogo pela frente, enquanto você rever o lance aí, a precisão do passo e a chegada do Adriano pra conferir lá dentro. Dois a zero, pois não. Ok, o Vasco vai colocar Pedrinho já já em campo, Adriano que marcou o sétimo gol dele na competição. O passe do Edilson, Raul, foi meio gol, né? É verdade, colocou o jogador em condição e o lateral entrou, entrou bem.